Uma maneira de entender o significado da paz profunda. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda. Muitos artistas apresentaram as suas telas. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve de escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletia um pláceo das montanhas que o rodeavam. Sobre elas, encontrava-se um paraíso muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos aqueles que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas. Mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas, havia um faraíso tempestuoso, no qual se precipitava um forte aguaceiro, com relâmpagos e trovões. Montanha abaixo, parecia retumbar uma espumosa torrente de água. E tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei o observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata, havia um arbusto crescendo da fenda de uma rocha. Nesse arbusto, encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao ruído da violenta turbulência de água, estava um passarinho. Plácidamente sentado no seu ninho, em profunda paz. O rei, então, escolheu a segunda tela e explicou. Paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar, ou livre das dores e das tentações. Paz profunda significa que, apesar de estar em meio a tudo isso, permanecemos calmos e confiantes, no santuário sagrado do nosso coração. Lá, encontraremos a verdadeira paz profunda, em silenciosa meditação.